A paz a todos vocês, amados. Espero que essa paz esteja na vida de cada um de vocês. Na presença de Deus, né? Nós estamos na bênção e na vitória, amém? Então, vamos estar lendo aqui. Mateus 13, 45 e 46 que diz. O reino do céu é semelhante ao que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que possuiu e a comprou. Que maravilha, né? Que palavra linda essa palavra, né? Que nós somos uma pérola na presença de Deus, amém? Então, vamos hoje ao vídeo que eu vou estar falando sobre os cataceto que saiu da dormência, tá bom, pessoal? Olha só, meus cataceto, pessoal, quer dizer, era, como se diz, era ainda para estar em dormência aqui, né? Mas, o que que aconteceu? Eu tive uma viagem e aí ficou aqui as pessoas molharam e eu esqueci de falar. Essa aqui não pode, essa aqui não pode. E aí, regaram, né? E aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei, passou, acho que os três dias que eu fui dar fé. Então, eu vou mostrar para vocês o que que está acontecendo. Olha só, esse aqui, ó, está com um brotinho aqui e o outro ali, ó. Olha lá, que lindo, pessoal. A madeira, eles amam a madeira, pessoal, ó. É o melhor jeito de cultivar na madeira, mas eu cultivo em várias formas. Esse aqui, ó, olha lá, está saindo, ó. Ó. Deixa eu ver aqui outro. Ai. Ai, esse aqui. Ai, olha só. Olha o tanto de brotação que esse aqui me deu. E está com uma coxonilha aqui, ó. Foi até bom ter tirado, ó. Ele deu um aqui, ó. Uma brotação, ou outra aqui. Duas brotações, esse grande. E esse pequenininho, pessoal. Olha o tamaninho dele. Olha só o tamaninho, pessoal. Ele é pequenininho mesmo. Olha o tamanho. Está saindo outro. Olha só, pessoal. E eu aqui, nem compro. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Essa benção aqui. Com a mão mesmo. Eita, que tentação, né? As coxonilhas é uma benção, né, pessoal? Só Jesus para ter misericórdia. Deixa eu colocar ali de novo. Ai, deixa eu prestar atenção. Não derrubo. Aí. Então, vamos ao próximo ali. Acho que é só esse. Não sei se eu tenho mais. Olha aí. Esse aqui é na... É na telha. Olha o tamanho do... Tanto que é rápido. Desenvolveu, ó. Quer dizer, então... Não era para ele estar, né? Saindo da dormência. Mas acontece, né? Igual aconteceu. Eles regaram elas, eles, né? Os catacetos. E aí... Aconteceu essa benção, né, pessoal? E... Tá aí. Minhas lindezas. Com várias raízes. Várias brotações. Começou as brotações. Dei agora, ó. Esse aqui tá cheio de broto aqui. É maravilhoso, né, pessoal? Olha o tamanho desse broto. Olha só. Olha que lindo. Então, é isso, tá, pessoal? O vídeo é curto, tá? Só para mostrar para vocês Essa lindeza, né? Os catacetos que saem em dormência. E aí, depois que saem de dormência, né? A gente só tem que regar eles. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Um beijo, tá? No coração de cada um de vocês. E não esquece, tá, pessoal? Deixa teu joinha aí, tá bom? Um beijo. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.